Nós vamos agora ao Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela acompanha a agenda de compromissos do presidente desta terça-feira. Oi Lu, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O dia do presidente Jair Bolsonaro começou bem cedo, como sempre. Às 7h15 da manhã ele já estava reunido aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial, com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que veio pra cá acompanhado de parlamentares do Nordeste. O ministro Ramos faz a interlocução entre o Planalto e o Congresso. Então um dos assuntos dessa conversa com o presidente Jair Bolsonaro logo no início da manhã, com certeza foi a votação do orçamento pro ano que vem, que está marcada pra hoje no Congresso Nacional. E por volta das 8h30 começou também aqui no Palácio da Alvorada mais uma reunião do Conselho de Governo. Essa é a 25ª e a última do ano. Essa reunião acontece semanalmente, desde janeiro do início do governo, e nela os ministros apresentam o que tem sido feito e quais são os planos de cada pasta. E o presidente Jair Bolsonaro abriu essa reunião de hoje pedindo para os seus ministros não relaxarem em 2020. Vamos ver. Não vamos morrecer em 2020, que a tendência é, às vezes, dar uma relaxada. É porque nós temos uma tremenda responsabilidade com o futuro dessa nação. Não teremos outra chance. Deus nos deu essa oportunidade, vamos aproveitá-la muito bem. E antes dessa reunião do Conselho de Governo, o presidente esteve aqui, onde a gente está, na porta do Palácio da Alvorada, e participou da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. Ele estava ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e de alguns ministros, e também convidou umas crianças que estavam aqui, turistas, para participarem ao lado dele dessa cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que institui novas regras para aposentadoria de militares. O governo espera economizar, com a reforma da Previdência, pelo menos 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Renata. Obrigada, Lu, pelas suas informações ao vivo.